Vamos lá, para a gente colocar a mão na massa e aplicar o Growth Hacking do zero. Primeiro passo, selecione uma amostra dos seus clientes. Procure entender um comportamento padrão, procure entender quais são os seus clientes que trazem mais dinheiro para a organização, quais são os seus clientes ideais, os clientes que têm o maior tempo de vida, os clientes que você consegue adquirir com o menor custo. Selecione uma amostra deles, beleza? Primeiro passo, escolha, fracione essa amostra. Depois, tire tempo e entre em contato. Procure entender objeções, o caminho que eles percorreram de compra, o que provocou a compra, o que não provocaria a compra, quais canais eles chegaram até a gente, enfim. Procure entender no tete-a-tete. Pode ser ligação? Pode. Embora hoje as pessoas tenham recebido muito melhor o contato por WhatsApp. Eu acho que é menos invasivo. Um olho no olho também faz uma diferença tremenda, embora isso também muitas vezes não seja tão fácil. Então, dentro do teu contexto, procura o contato mais pessoal, mais próximo, menos invasivo, mais oportuno possível para gerar conforto com o seu cliente. Afinal de contas, ele não tem obrigação nenhuma de dar feedback, de dar direcionamento, de conversar... Nenhuma! Ele só quer o problema dele resolvido. Então, você tem que ser muito estratégico nessa abordagem. Depois que você selecionou e entrou em contato, aprenda a experiência que eles têm como clientes, suas dores, onde que eles percebem valor no seu produto e no seu serviço. Então, é o momento de escutar e aprender com a experiência do cliente. Com esse aprendizado, você tem segurança para partir para o quarto passo, que é descobrir o momento Ahá. A partir do momento que você descobre isso, você tem que criar planos para potencializar e antecipar esse momento. E o quinto e último passo, para botar a mão na massa, é definir a métrica principal do seu negócio, atribuindo as ramificações e responsabilidades para todo o seu time. Legenda Adriana Zanotto